Durante coletiva no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro afirmou que se Alberto Fernandes e Cristina Kirchner vencerem as eleições na Argentina, o acordo com a União Europeia poderá fazer água. Bolsonaro também concordou com a declaração feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Brasil poderá deixar o bloco do Mercosul dependendo do resultado do pleito. Após ser questionado se suas críticas a Chapa de Fernandes e Kirchner não deixarem o Brasil numa situação difícil de voltar a ter uma boa relação com a Argentina, Bolsonaro foi categórico. Difícil de retornar depois que a Cristina Kirchner sumir, daí que vai ser difícil. Ela é vice, o candidato cabeça de Chapa já visitou Lula, já falou que é uma injustiça a prisão do Lula, já disse que vai rever o Mercosul e o Paulo Guedes acabou de falar, vocês tomaram conhecimento, eu vi na imprensa, vou ver se é verdade, que se tiver problema com a Argentina, a gente sai do Mercosul. A declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi feita ontem, durante um evento do mercado financeiro em São Paulo. Existe uma química excelente entre o Macri e o presidente Bolsonaro, entre os dois e o Trump, facilita tudo se ganha o Macri lá. Agora, o destino é dos argentinos e nós somos uma nação continental, nosso foco é recuperar a nossa dinâmica de crescimento. Desde quando o Brasil vai crescer, precisou da Argentina. Mas e o Mercosul? Bom, o Mercosul é um veículo para a gente abrir a economia. E se a Kirchner entrar e quiser fechar? Se quiser fechar, a gente sai do Mercosul. Para a imprensa, Bolsonaro sinalizou que o acordo firmado entre o governo brasileiro e a União Europeia poderá sobreviver, mesmo sem o apoio de Macri na Argentina. Depende do futuro presidente da Argentina. Se tiver uma linha semelhante ali, ao que tinha ali, Maduro no passado, ou a própria Cristina Kirch, que é vice, a gente vai ter dificuldade. Se ele fala que quer rever o Mercosul, é o que nós construímos. Agora, no Japão, por coincidência, estava lá o acordo comercial com a União Europeia, pode fazer água. Alberto Fernandes, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner, venceu as primárias no último domingo com 47% das intenções de votos. O atual presidente, Maurício Macri, ficou com 32%. Esse pessoal que está assumindo não quer o bem da Argentina. Lenda Cristina Kirchner, fechou muitos órgãos de imprensa. Colegas de vocês foram amordaçados, vai voltar a mesma coisa. A gente não precisa ter bola de cristal para adivinhar isso daí. Ainda na mesma coletiva em Brasília, Bolsonaro falou sobre o bloqueio de R$ 1,440 milhões do orçamento da União. O contingenciamento afeta diversos ministérios. Segundo o presidente, o Exército vai entrar em meio expediente. O Brasil todo está sem dinheiro, obrigado pela pergunta. O Brasil todo está sem dinheiro. Em casa que falta pão, todos brigam, ninguém tem razão. Os ministros estão apavorados. A gente pode, nós estamos aqui tentando sobreviver o corrente ano. Não tem dinheiro. E eu já sabia disso. Estão fazendo milagre, conversando com a equipe econômica. A gente pode fazer para sobreviver. O Exército vai entrar em meio expediente, não tem comida para dar para o recruta, que é o filho de pobre. A situação que nós encontramos é grave. Não há maldade na minha parte. Não tem dinheiro, só isso, mais nada.